Em julho, foi entregue o que prometeu, é sobre histórias e ela foi escrita. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, Gal. Começou! Que beleza! Que saudades, hein, rapaziada? Estamos aí. Face claim versus sal. Os tuguinhas do sal versus... Talvez aí, né? O time do melhor jogador da história do CS, Kerrigan. E a FaZe vem de Broke, Rain, Frozen, Hopes e ele... Kerrigan! Uuuuh! Porque hoje eu tô de sal, de Roman, EW, Jersey, Mutira, Stories e ele... Uma balinha arroz doce já tá no X1. Ace, Ace. Meu amigo. Ele sabe. O arroz doce sabe. Sabe nada. Sabe. Toma, Marreco! Um a zero. Um a zero. Brasil! Tão saudades de fazer uma live de casa, tudo funcionando. Mais um meuzinho da Gagal. Olha o Broke, né? Ah, quanto aqui feia. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Bom dia, tribo. Bom dia, galês. Parabéns pelos jogos da G3X. Acompanhei todos e foram emocionantes. Na próxima é nosso. Olha, olha os pezinhos pegando fogo. Bom dia, Galga. Comecei a fazer o curso do Roma Júnior e pretendo me aprofundar bem mais. Me dá uma oportunidade na comissão do G3X? Prometo trazer a taça pra nós. Te amo. Não se fala em outra coisa, né? No Brasil N. Acabou a comida. Hum... Eita! F. F. Nossa, Roman. Sem as mãos. É lá, é lá. Problema na geração de sinais, velho. Na internet aqui, vocês estão ligados. É qualidade, né? Tamo junto, 1 a 0. Ó, Pix e Bans tá ali no meio da tela. Arroz doce vai plantando. Ancente é pique do só. Inferno é pique da Face. Nuke é o Decider. Hoje a gente tem coisa pra caramba, velho. Hoje a gente tem aí, né? São vários jogos da Blast Premiere. Face e Sal. É só jogão. Os melhores times do mundo. Depois já vem Nave Astralis. Depois vem Vitality e VP. Bom dia, Gal. 48 meses. E depois vem Spirit G2. Não tá ruim, né? Não tá ruim. Obrigado pelos 48 meses. A gente vai aí, né? Dando uma mesclada também. Trazendo um pouco do jogo. Trazendo um pouco das histórias aí, né? Macapá. Macapá. Tamo junto, Macapá. Tamo junto, né? Nossa, velho. Que eu dormi esses dois dias, velho. Nossa, é o que eu falei, velho, né? Deixamos tudo lá, velho. Deixamos tudo lá, velho. Nossa, dormi que nem um louco, velho. Salve, Gal Gal. Salve. 33 meses aqui na tribo. TMJ Menor 3. Tamo junto? Até um pouco da voz. Não tinha voz, velho. Ontem eu queria fazer live. Não tinha voz. Não tinha estrutura. Não tinha nada, velho. 2x0 pro sol. Nossa Senhora, Frozen. O que é isso? O Ropes chegou. Cuidado. Cuidado. O que é isso? Deu ruim aqui. Tudo errado pro time da Sal. EW Jerks vai chegando com a C4 pro bombe B. Você sabia que a cidade do México é a antiga cidade de Tenochtitlan, capital azota? Foi destruída sobre um lago. Esta última semana saiu a notícia de que afundou 10 metros. Gal Gal, você tem alguma relação com isso? Hein? Não. 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 Isso aí é FIC. Ah. Nossa, que isso, Roman? Foi rasgado. Gênio. F. Tomou eco aí. Tomou eco. Eco seco. Sal 2. Face 1. Sal é Brasil. Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas, hein? Um bom dia. Beijo direto do Maranhão. Quem aí? Não falte a ninguém o pão de cada dia e nem saúde. Amém. Amém. Quem apostou, apostou. Quem não apostou, é agora. Agora aí, vou deixar mais 10 segundos. O freeze time, hein? O freeze time, velho. O freeze time aí. Vamos chegando. Avisa todo mundo, né? O CS voltou. Cara, são três campeonatos esse final de semana. Hoje, quarta-feira, dia 12. A gente começa aí Blast, né? Logo mais, dia 14. Já tem SL Challenger Joko Ping com o MIBR. No mesmo dia, já tem Fire League Global Finals. Também aí, direto da Argentina. Esse final de semana, a gente tem três pra fechar com chave de ouro aí o player, né? A temporada, a season. A gente tem aí três campeonatos nesse final de semana. Story. Olha que beleza. Bom, o BB é nosso. Ô, F. Melhora, Sil. Tamo junto, melhoras, velho. Ô, roundaço aqui. O Robs consegue aqui o pra cima do Mutiris. Bom dia, Gal. Bom dia. Obrigado por trazer de volta a vontade de torcer por um filho dele. Beleza, Roman. É. Te amo. Beleza, Roman. Grita. Três a um, roundaço. Bom dia, ano de Mercedes Gal. Ainda tem um motorista particular. Olha aí. Tamo junto, viu? É, então. Esse mercedão motorista particular ali, né? O duro é o cobrador, velho. O duro é o cobrador, velho. Cara, novidades em breche, né? Não quero animar os senhores, mas reuniões estão sendo feitas. O presidente aí, o Eurico Merenda, tá trabalhando. Novidades em breve aí, viu? Tamo junto. Te amo. Tamo junto. Novidades em breve aí, velho. Mutiris. Fechei as após. Olha que beleza, hein? Que beleza, cara. Que roundaço o sol. Todo mundo falou, né, velho? O que o sol tá fazendo aí nessa Blast Finals? Um pouquinho lá meio que Imperial, lembra? Um pouquinho meio que lá Imperial, né? Naquela finals também que a Imperial chegou numa espécie de last dance. Ontem também aí tivemos a ida do KIF. Foi pro banco, player break, começa a dança das cadeiras. O time da FURIA aí, né? Vão dizendo que tá interessado no Felpera. Como é que tá as coisas, né, velho? Um salpo e cena, o CDD, Xelok, o Gus, o Cris. Vamos ver, né? Tamo junto. Vamos ver. Esse Pai Sculls. Fazia tempo que eu não ficava nervoso torcendo pra onde igual foi o poder do X. Parabéns a todos envolvidos. Muito obrigado. Caramba, Fnabo, né? Fnabo, seja bem-vindo aí, né? O novo treinador do sol, velho. Cara, como é que é esse maluco, velho? Onde que ele tava, esse treinador? Era o Barry, né? É o Barry. Era da Sprout. Bem lembrado. Obrigado. É, muita gente, velho. Muita gente quer o K9 aí, né, velho? Muita gente quer o K9, velho. Bom dia, cabeça gorda. Quando será o anúncio da seleção de Colmeter Strip e G3X? Muita gente quer o K9, velho. Parabéns, foi até onde deu. Obrigado. É, é isso, velho. Fomos até onde deu. Cabeça erguida, velho. Tamo junto. Né? Sim. Cara, é aquilo, né? Vai pausando. É o futebol, velho, né? Muito tem se falado assim. Ah, Gal, mas faltou ali mais uma hora, mais duas horas. A verdade, rapaziada, é que o time do Portinos não era mais uma, duas, três horas, tá ligado? Eles tiveram um campeonato que foi um campeonato tranquilo ali em relação a... E longe de mim, assim, né? Dizer, cara, são fatos do F. Olha que beleza, hein? São acontecimentos do rolê, né? Deixa eu só... Aqui é eco, né? Então, nossa, vai buscar... Beleza, ô, que beleza, hein, Sal? Recapitulando. O G3X teve uma campanha, velho. Foi uma campanha muito desgastante, tá ligado? O sorteio do PS5 a gente faz hoje, hein? Uma campanha muito desgastante, velho. A gente, quando vê, enfrenta o campeão das Américas, Haniza. Aí, depois, vem o Ultimate Bóstoles, né? Móstoles agora, o Paz, né? Paz, Ultimate Móstoles. Aí, pô, o time do Ultimate Móstoles é um jogão, um time duro pra caramba, um dos melhores times da Europa. Não satisfeito, não satisfeito. Vem o time da FURIA. Porra, mano, a seleção brasileira, sem maldade, velho, né? Os caras tinham um time que, pô, era muito melhor que o nosso, velho, né? É que aquilo, velho, muito bem estrategista, velho vamp. A gente, né, acabou utilizando a desvantagem como vantagem. Mas também é uma... Pô, quem ia conseguir eliminar aquele time da FURIA, tá ligado, velho? Só o Brasil. Aí, não satisfeito, velho. Chegamos lá no Final Four, enfrentamos o campeão da Europa, velho. O Sainz, velho. E, pô, partida boa, velho. Só que o Portinos, se você for ver, o X-Bayern era um dos melhores times da competição. E o X-Bayern tomou um cacete, tá ligado? Não era uma, duas, três horas a mais, tá ligado? Era todo um rolê. A gente precisava ter tido uma competição muito mais tranquila. A gente tava muito desgastado, velho. O pessoal tava tudo meio já cansado, lesionado, machucado. O Michael já tava fudido. Todo mundo tava no sacrifício, velho. Então, eu não acredito. Eu não acho que se desse mais uma, duas horas... Talvez se desse mais dois dias, um dia... Beleza, tá ligado? Mas não era mais duas horas, não ia mudar muita coisa, não. Saca? Agora... O... O melhor de tudo... É que a gente entregou tudo que tinha pra entregar, tá ligado, velho? Eu acho que a gente fez mais do que todo mundo imaginou. E futebol, é isso aí, velho. Aquele último lance, a bola podia ter entrado, né? Aquele... O jogo do Ultimate Móstoles, A bola podia ter batido e ido pra fora do Kelvin. A gente já tava eliminado, ali no primeiro jogo, né? Dos playoffs. Então, velho... Futebol é isso aí, velho, né? Não tem essa história de... Ah, é aquilo. A gente sabia a regra, velho. Sal fortíssima. Sal fortíssima. Teve um negócio que eu achei legal, velho, que foi escrever assim, velho. Melhor jogador do campeonato. K9. Melhor goleiro do campeonato. Bará. Melhor time do campeonato. G3X. Campeão. Portinos. Cara, isso pra mim, velho, já tá god, tá ligado, velho? Uma hora nós vai buscar. Se eu trago esse título pra vocês, logo de cara, vocês iam já ficar, velho. Pô, não vou mais acompanhar, já sou campeão. Brasileiro gosta de sofrer, velho, né? Nós gosta de sofrer, velho. Então é isso, velho. Daqui a pouco nós busca outra coisa, velho. Mais dribles. Maior driblador. Andréas. Melhor técnico. Velho vamp. E aí vai, velho. Nada, com certeza, velho. Pô, falei meio brincando o negócio da lesão, né? Teve gente que pegou até ar comigo. Pô, peço até desculpa a Deus aí. Acabou que cinco... Cinco saiu lesionado da final, velho. F alemão, velho. Alemão, alemão, velho. Alemão vai ficar um tempinho aí no gelo, viu? Acabou que cinco saiu lesionado, velho. Bom dia, Galgal. Trinta e oito meses obrigado por voltar. Tamo junto. Lembrando sempre do nosso Lorde Salvador Alejandro Gomes. Muito obrigado, viu? Ó, Broke, ops. E aí, seis a dois, Sal jogando bem, hein? Até o momento, o Sal vai fazendo aí, né? Perdeu esse round, perdeu. Mas aí jogando bem, tá aí, né? Uma boa partida, um bom começo aí de... De dia aí pra nós, né? Tamo junto. É o fake meat, é o fake meat, é o fake meat, é o fake meat. Seis a dois, tem dinheiro, time do Sol. Arroz doce aí. Arroz doce, ele joga, hein? Pô, e esse arroz doce, hein, velho? Uma espécie de K9 português, hein? Pô, fora o que é bonito, velho, ó. É a cara do chat, né? Ó, ele vai humilhar o Frozen ainda, velho. Ó. Ó. Ué. Aí, falei que tem que respeitar. Três kills pra arroz doce, muito impacto, né, velho? Muito impacto, velho. Olha o que ele faz. Não, beita e beita. Mas, pô, tá ruim, velho? Tá ruim? Faz parte, velho. Alguém tem que brilhar, não é? Alguém tem que brilhar, rapaziada. Tamo junto. Seja bem-vindo de volta ou barra. 2.400 na live, 400 likes, fecha o setor vermelho, Gal. O pessoal tá chegando aí, né? Alô, setor vermelho aí. Alô, YouTube. Alô, YouTube. Olha aí, a Roma, 7x2, bonito, hein? É verdade que você só voltou do México porque acabou a comida lá. Te amo, Gal, Gal. Cara, saí do México sem comer nada muito picante. Saí bem, né? Muito bom. Espero voltar em breve aí pra cidade do México, pro México no geral. Pô, pessoal aí, né? Gente boa. Vai, olha aí, Júlia. Vai, grande. Olha. Ali. Bom dia, Gal. Bom dia. Eu tenho um mil cada segundo da G3X. Que orgulho. Obrigado, viu? Hoje é hora de ver mais. Ah, velho. Espero que seja o quanto antes aí, né? E W Jerks matou até o amigo. Já foi o Roman. Deu um aí décimo round. Os caras da FaZe trouxeram aí alguma coisinha, né? Mas é aquele... Nossa. Deu aquela smoke tabeladinha. Até olhou pra ver se tinha dado errado. Vai chegando aí por trás. Olha o jogo aqui do Sol, hein? Juiz de fora. Tamo junto. Cara, esse mapa, ele é mais... Ai. Arroz doce. Ele é muito encaixado, né, velho? Vai ter que resolver o round ainda. Nossa, F. F. Ué, deu? Não deu. Pode ficar tranquilo que não deu. Não deu. Ó, ó. Só esperar explodir, ó. 0.39. Tá aí, rapaziada. Tá aí. Meus amigos. Que beleza. Legal, como é ser de... Cara, pô, velho. Nada, velho. 44 meses, mas te acompanho igual. Jumindo desde lá de casa. Muito obrigado, viu? Cara, muito se fala, velho. Teve uma rivalidade boa. Continuaremos, velho. A rivalidade, tá ligado? A batalha vai ficar dentro do campo, velho. Criou-se essa rivalidade aí grande, né? É importante. Cara, para pra pensar, né? O DJ, nosso amigo DJ Mário. Pô, velho, eu nem conhecia, velho. Pra ser sincero, eu achei que era DJ mesmo, com todo respeito, né? A gente é um outro universo. Os caras não conhecem nós direito, nós não conhecem os caras direito. Depois que me explicaram que nem DJ era, era negócio do FIFA, tal, né? E aí... Mano, é estouradaço, velho. Estouradaço lá. É argentino, é espanhol, é uma união sinistra. Eu não sei até agora, velho, né? Ele é meio espanhol, mas tem jeito de argentino. Não sei, velho, é DJ, não é DJ? E beleza. Só que os caras lá, estouradaço, desde lá de trás, velho. E o pessoal gosta, velho. E esse Ultimate Mostoli é um dos times mais famosos do negócio. É um dos times mais, né? Casca grossa. O cara é um dos caras mais populares aí, né? Foi de transmissão, foram os maiores números lá. Beleza, hein, Arroz Doce? Beleza. E aí? Que beleza, hein, Arroz Doce? Cara, quanto impacto. Ele não estava bem na partida. Estava papo de 4x4, assim. Os últimos rounds aí. E aí? Criou-se uma rivalidade. Rivalidade ótima pra todo mundo, né? Amigos, amigos. Rivalidade à parte. E é isso. Nem sei o que ia falar, velho. Mas é meio isso, velho. Na próxima vez que a gente se encontrar dentro de campo, o bicho vai pegar, velho. Mas fora de campo, diga não à violência, né? Diga não ao racismo. Diga não a isso, a tudo aí, né? Diga não às drogas também, né? E aí? Eu acho que ficou uma situação que ninguém conhecia a gente direito lá, né? E aí? É o que eu falei, velho. Nus lugares é ofensivo fazer um choro. Noutros lugares é ofensivo não saber de futebol. E vida que segue, né? Agora. O que eu ia falar? Ah. Fora isso. Ah. É. Ficou-se uma situação que parecia que a gente era mal ganhador, tá ligado, velho? Não é? Mal ganhador. Pô. Aí, de repente, o que eu acho que aconteceu, velho? O pessoal foi vendo a realidade, velho. E nós, o time del pueblo. Olha aí o Ropes. Último round do primeiro tempo, hein? Último round de WDK. Que amasso do sol. Que bonita roda. Demoramos a sentir, mas tá aí a roda, hein? Parabéns. Fuguinhas que acordaram aí, né? Não é nem cedo. Hora do almoço aí em Portugal. O sol vai amassando a face. Que coisa bonita. Olha a roda completa aí. 10x2. Que bonito. História triada pelo G3X. Tamo junto. Todos os jogadores mereceram demais. Orgulho do brasileirinho. Pô, tamo junto, viu? Muito obrigado, velho. 10 aos tugas do só. Fez e 2. E vambora. Melhores amigos? Não. Breast Friends, talvez. Fez e tomando 10x2 e rindo. Ah, agora que vocês... Mano, agora vocês estão mal acostumados, né? Eita, F. Ó, ó, ó. Ó, ó, eu não tô travado. É o problema aí na geração de imagens, velho. Problemas aí na geração de imagens. Parabéns pelo projeto G3XFC. Muito obrigado. Só o conteúdo de premiação. Só. Nossa. Cara, teve... Pô, teve os bichos, né? Teve a história. Ganhou muita história pra contar. Teve os machucados também. As lesão. Vai demorar um tempo pra esquecer. Ó. Família Ilha. Já era. Já era. Pô, dois, dois. 10x3, Teremos um ruego. 10x3, Teremos um ruego. Cara, Menor que 3x3. Tamo junto. O Kelvin, além do salário grande, do bicho, né? Do bicho bom, ele ainda teve uma premiação de MVP do campeonato, que eu acho que foi uns 50 mil dólares. teve isso, velho. Teve. Teve luta livre. Antes dos jogos, pequeno albotaram no intervalo para montar. E não. Fica minha pica. Passa pro pique. O ideal é montar quatro bancos de reserva, dois de cada lado. E aí joga primeiro tempo de um. Primeiro tempo do outro jogo. Segundo tempo do jogo um. E segundo tempo do jogo dois. Que loucura, hein? É, então. São muitas... São muitas... Muitas teorias. Mas é isso, velho. Eu acredito que você só vai ajeitar, velho. O campeonato maravilhoso do G3X já chega lançando visão no pique. Kings League Brasil. Todos os jogos do Pacaembu. Eu vou falar pra vocês, velho. Muito se fala da tabela. Muito se fala do horário dos jogos. Mas eu vou falar a real. A culpa de tudo isso, de que você tá passando pano, é a culpa do chat, velho. Ah, Gal, o que você quer dizer com isso? Velho, faltou elenco, velho. Faltou elenco. A gente ficou nessa. A gente leva um cara do chat. Leva um bagre amigo. Leva um cara ali do draft. Faltou elenco, velho. Se nós tivéssemos feito a panela, a panela zona mesmo, botado ali um monte de atleta, pá, não sei o quê, ia ter dado, velho. Agora chegou lá na reta final, faltou elenco, velho. Não é? Uma balinha. Que beleza, hein? Faltou elenco, velho. Né? Não, para de chorar. Agora eu tô chorando. Vocês estavam chorando. Eu falei que eu não tava chorando até agora. Agora que eu falo que faltou elenco, vocês vão falar que eu tô chorando. Quem tá chorando é vocês, velho. Eu, em momento nenhum, falei, velho, o time é isso aí mesmo. Se tivesse três horas de descanso, nós tínhamos perdido, pô. Olha aí. Salve, Gal, Gal. Salve. Não, tem isso, velho, né? Tem isso. Muitos times perderam pra esse time sem elenco. Às vezes a gente podia ter elenco e não teria ganho. Onde chegado, onde chegou. Faltou elenco, mas sobrou estrela, né? Faltou elenco, mas sobrou estrela ali, né? É o que o Luizão falava, velho. Muitas vezes é o que faz a fé e o conjunto. Quero a renovação do caráter pra ontem. É, então. Salve, Brege, da Madre Deus. Às vezes é o que faz a bola bater na trave e entrar, velho. Bom dia, Gal. Vou dar uma gudi pra você. Toma um chazinho de gengibre com canela e hortelã. Sua voz vai ficar muito melhor. Olha aí. Vai, gengibre, canela e hortelã. Tamo indo, né? Sal 10. Eco do time da Sal. Phase 4. A Sal não devia ter forçado o round passado, né, velho? Pô, 10x3. Vontade boa. Podia estar armada agora. Gal, um dia de salve para a Mejera Tâmara. Mejera Tâmara. Nossa. Uma... Um salve... Já tá, é, então. Mal. Teve dois dias de descanso, né, Mejera Tâmara? Isso você não ficou assistindo o Rerun, né? Mejera, nem... Obrigado. Fiquei muito impressionado com tudo que você fez. Real. Abraço. Cara, uma coisa também. Muito obrigado, viu? Ó, ó, ó. Meu Deus, arroz doce! 10x5. Uma coisa também, rapaziada, que... Até esqueci o que ia falar, que tela feia, arroz doce. É... Ah, que o Apocão, então, já até falou também, velho. Mas é duro, porque depois que acaba, termina, né? E depois termina, aí é fácil ver o que deu errado, né? Mas uma coisa também que foi responsável ali na final, final, é que a gente quis jogar o futebol pra frente, o futebol moleque, velho. Tinha que ter ficado retrancado, velho. Jogar... As cartas eram muito boas, velho. As cartas eram muito boas. É... Tinha que ter... Tomar de 2x0, dois gols diferentes, tava suave, velho. Mas tinha carta coringa. Nós tinha... É óbvio, ó, ó. Vocês falam. Teve duas semifinais e uma final. Né? Dessas duas semifinais, foram quatro. O pênalti presidente, mais o da final. Correto? Que são mais dois. É isso? É isso, né? São dois por jogo. De todos os pênaltis presidentes, que foram quatro na semi, quatro na semi e dois na final, só o Ibai acertou. Não foi isso? Na primeira semifinal, eu acho que só o Ibai acertou o pênalti presidente dele. Porque na primeira semifinal, o Ibai acertou e o cara lá do X-Bair errou. Aí no nosso, o palhaço lá, o The Griffey, gente boa, viu, velho? Gente boa. Ele errou, o Kelvin também errou. Né? Por que você não chutou? Rapaziada, por que, velho? Eu não posso, como presidente do time, colocar o meu sonho, velho, acima do sonho do meu time. O Kelvin tava jogando muito. O Kelvin era hora dele brilhar, tá ligado, velho? E o cara é aquilo, de 10 shootout, o cara faz 8, faz 9. A premiação era dos jogadores, velho. Aí vou eu lá, num jogo importante, num jogo decisivo, vou bater o pênalti, velho. Saca, velho? Pra quê? Né? Não é pipocor, não é pênalti. Você pode achar o que é, velho. Saca? Mas eu sinto que eu não tinha esse direito, velho. Ah, mas todo mundo bateu. Meu irmão, velho, eu acredito que com esse pensamento e essa filosofia, nós chegou mais longe do que todos imaginavam, tá ligado, velho? Todos. De ninguém se colocar acima de ninguém em nenhum momento, velho. É uma filosofia, velho. Saca? Agora, pô, mapa frente, uma Kings League Brasil, um campeonato, pá, um campeonato... Vou tá mais treinadinho, vou tá um pouco mais leve. Vocês viram, pá, e bate pênalti, velho. Não é essa a questão. Mas pra essa Kings League Copa do Mundo, a gente veio com um negócio chamado estratégia, velho, né? Eu, eu como presidente, fiz um gol. Talvez o gol presidente mais lembrado dessa Kings League World Cup. Entendeu? Talvez com um gol eu consegui fazer o que eu precisava. Ninguém lembra mais. Faz parte, velho. Faz parte. Valeu demais. Valeu. Faz parte, velho. Eu, eu concordo. O vice, pô, já basta aí, né? Todos os vice aí. Vocês representaram muito o time do povo. Estamos muito orgulhosos de vocês terem colocado aqueles espanhóis para mamar. Obrigado, Corinthians 2012. É, então. Eu começo tendo isso, velho, que eu já esqueci, velho. Já esqueci. Muita informação, velho. Partida pausada, o jogo está dramático, 10 a 6. Cara, virou 10 a 2. Era um espanco. A roda, estava um cheiro de roda lascado. Estamos aqui. Mais um mês. Tamo junto. Tamo junto. Um cheiro de roda lascado. E, de repente, o jogo está sendo jogado, velho. De repente, estamos aí. Phase 6, sal 10. É agora, né? Os tuguinhos da sol tem que achar esse round aí. Batida. Aí, ó. Nossa, humilhado. O que é isso? Olha o que o Kerrigan fez com o Roman, velho. Pô, saiu a flash da Smoke. O Roman tomou uma flash na boca. Depois saiu o gold da Smoke. Salve, Gal. Nossa Senhora. Um abraço de geral de Andradina, São Paulo. Ô, Andradina. Tamo junto. Vi um abraço geral aí de Andradina. E vamos indo, velho, né? Hoje, feliz dia dos namorados, dos enamorados aí, né? E das enamoradas, velho. Bom dia, Gal. Bom dia. Você viu que o CBLO acabou. Mano, eu não entendi direito o que aconteceu com o CBLO. Vocês vão ter que me explicar, velho. Vocês vão ter que... Oxe. Mais um, Story. Mais um. Volta lá. TNJ, Gal Gal. É ele. É só esse homem que pode, ó... Arroz doce. Azedou, hein? Azedou. Vai lá perder a arma também, Story. Story. Story, fala dele. Bom dia, Gal Gal. Nossa, tomou 88. A G3X fez história. Aguardamos novidades. Você trouxe de volta a alegria por competição do brasileiro. Oh, obrigado, viu? Tamo junto. Cara, pelo que eu entendi, o CBLO, eram quantos times? 10? Bom dia, Gal. São 23 times de coração. Obrigado por tudo S2. Tamo junto. 10 times, né? E aí, desses 10 times, vai virar 6, né? Salve. E aí... Cá, muito complexo, né? Terroristas ganham. Três vão de arrasta. Seis mais um do Tier 2. FCBLU. Estão tentando salvar o NA. Ai, velho. Oi, Gal Gal. Você tá bem? Tô bem. Tô bem. Ratões tampar? Obrigado pelo entretenimento. Me diverti vendo a G3X e nem gosto de futebol. Olha aí. Ano passado foi corrida. Esse ano, fute 7. E ano que vem, o FC... Ah, esse ano ainda já acabou? Será que já acabou? Será que já acabou? Vocês compraram os ingressos aí da NFL? Né? Vai ter NFL no Brasil. É agora, hein? É agora, velho. O sol tem dinheiro. A Pus Doce é esperto demais. É. Difícil ver isso em português, ei. Pé. Cara, mas nesse segundo tempo aqui, cara, tá embrasado, velho. Virou 10 a 2. O sol tomou 5 rounds na sequência. O drama é grande, velho. Já estou com saudade da rotina de jogos da G3X, K9 bailando, Ninizão explorando, Andréas driblando, Barata voando, O quebrando, Bagrenelo bancando, A porca quicando, Gaúz gritando e Thor entreguindo. Zoéia, te amo. Te amo, viu? F. E aí? Vai ter que ir, velho. Vai ter que ir, já. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. É melhor voltar. É, já. 10 a 8, ó. Os Tuga não tem um... Ô, CS é duro, né, velho? CS é duro. Cara. Nossa, é muito... Bom dia. O Gaúz batendo penalti é igual ao Japones sambando. Brincadeira sem ban. Um salve pra Rio Preto. Eu não entendi é ban, hein? GG3 campeã. Eu não entendi é ban, velho. Não, não. Tá, né? Quando linha e BT vão para os campeonatos sempre, vamos de F. Será que você é a solução? Forte abraço, S2. Mas nós foi de F também, rapaziada. Vocês falam como se nós não tivéssemos ido de F na final, mas foi de F, velho. Te amo, Gal. Aqui quem tá indo de F aí, você tá vendo, ó. Esse time aí, ó, quem tava pelo espanco do Sol, velho, agora tá pelo drama. O drama do Sol, rapaziada. Que drama. 42 meses, Gal Gal. Obrigado por tudo. Te amo. Te amo. Muito obrigado, viu? Cara, que drama, rapaziada. Time sem vergonha. Um salve pra todo mundo, né? Que já está aí de volta aqui na Twitch. Que todo mundo já está de volta aí no YouTube também. Hoje vai ter o sorteio dos PS5. Já encerrou, né? Eu só preciso fazer o sorteio. Quem puder deixar o likezinho aí no YouTube é nóis. 10h08. Hoje começamos cedo ainda, 8h e pouco da manhã. E vamos até... 1h06 da tarde aí, né? São 4 MD3 aí no dia de hoje. Complicou, velho. Azedou, ó. Azedou e não foi pouco aqui pros tuguinhos, velho. Vai ter que ser na magia, velho. Mutiris. Uma killzinha. Nossa, deu HS. Nossa, o Ropes consegue ali o espaço. Uma kill pra ele. 11 de HP. Nossa, a roda. A roda. Meu amigo, a roda. Sete em a roda. Sete rounds na sequência do time da FaZe. Azedou legal, né, velho? Azedou legal, velho. Caramba. Ah, a gente tava falando do Sebelu, velho. Eu esqueci já. Ah, eu não tô apto a falar nada, eu acho, velho. Eu nem entendi o que aconteceu, velho. Nem entendi o que aconteceu. Gal, a Bebo vai contar a Finges League só pra te tirar de lá. Aqui eu pico. Quem? Frozen. Sebelu ficou muito melhor. Story. Beleza, Roman. É. Rain? Caramba. Pirapetinga, tamo junto. Essa é a kill, hein? EW Jerks. Olha a vida do pessoal 12. 12 e 22. Beleza, Jerks. Tamo no jogo, rapaziada. Tamo no jogo. Tudo na mão do Broker. Não vamos tomar esse 3x1, hein? A C4 é dele. Beleza. Beleza. É. 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 Tá tudo bem, rapaziada. Tá tudo bem, rapaziada. Tá tudo bem, filho. Né? Um salve aí. Vamos, Tugas. Bom momento da mensagem. Porque agora chegamos aí num bom momento do jogo. Os Tugas acharam seu primeiro pontinho. Tá difícil de CT, velho. A Fazer achou dois pontos de CT. E o time aí, né? E o time aí, né? Dos Portugueses do Sol acharam seu primeiro ponto de CT agora. Hoje tem daqui a pouco Nave e Astralis. Jogão de bola. Né? É. 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 Espero que não demore tanto, né? Espero que não demore tanto. Será que esse ano ainda tem alguma coisinha? Vamos ver, velho. Vamos ver. Né? F. De novo, junto, manda salve pra Goiania. Salve, Goiânia. Tamo junto, viu? Salve, Goiânia. Goiânia e Goiânia. Tamo junto. Cara, tamo esquematizando as coisas também, né? Voltando pra casa. 5x5, 11 a 9. Precisa achar ainda, né? Mais dois pontinhos, os Tugas do Sol. Hoje eu tô mandando as skins da loja. Salve, Goiânia. Você se lembra de mim? Não? Depende. Sou eu, Gal. O seu macho. Lembra de quando eu amassar. A sua traseira, lembra que fez? Ah! Salve, Goiânia. O reczinho. Olha aí, te peguei assim. O reczinho era qualidade, né? Bomba plantada, 3x5. Ai, acertou o cara lá de trás ainda. Beleza. Round do mapa aqui, hein? Round do mapa, velho. Fica na bomba. Ó, foi direto. Gênio. Ó, custa fazer isso. Defusado. 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 Nunca torci tanto na minha vida. Foi muito bom viver no modo Prime de competição. Você é simplesmente um líder nato. Obrigado por isso. Eu sou competitivo, né? Foi muito bom. Tamo junto, velho. Peço até desculpa aí, né? Mas eu sou competitivo, velho. Bom dia, Galgal. Não sabia que tinha aceitado treinado só. Te amo, KKK. Não, não sou eu que tô treinando só, não, velho. É o ex-treinador da Sprout. Aí é o garotinho, lembra? Garotinho. Fala, garotinho. Sai, Guiade. Vai deixando. Muito se fala aí também, né? Da renovação do K9. Pouco se fala aí da renovação do seu sub, né? Renove aí o seu sub. Faça parte aí, né? Para todos os jogadores profissionais de Ragnarok Online. Ô, os jogadores profissionais de Ragnarok Online aí. Quem tá aí só no drama, né? No drama do calor do momento, da aflição do campeonato. Aí tamo junto, viu? É isso. Cara, já tô... Enviando aí um... Ó, os caras tiraram até o fone, o Ropes, né? Ropes? Posso comprar camisa do K9G3X. Cara, alô Adidas, alô Kings League. Tamo no aguardo, velho. Tamo no aguardo, velho. Tá na mão deles, né? Bom dia. Bom dia. Se o fenômeno tivesse o seu joelho, teria as 10 copas do mundo. No mínimo, velho. No mínimo, tava jogando até hoje, velho. Pause technical. Acabei de mandar um monte de skin aí da lojinha. Tchau, nós roubaram na Kings League. Enfim, manda um abraço pra o maior de Alagoas, CSA. O CSA, o maior de Alagoas aí, tamo junto. Cara, não fiquem com esse sentimento de que roubaram nós, nem nada, velho. Não fica com isso daí, não, velho. Esse sentimento aí não vai te levar a lugar nenhum, tá ligado? Fique com o sentimento que demos tudo que tinha pra ser dado, velho. Cal, tava com saudades de você aqui no BR. Darei uma mamada de boas-vindas. Ah. É. Pique com o sentimento que demos tudo que era pra ser dado. Que campeonato maravilhoso do G3X. Já chega lançando a visão no pique. Kings League Brasil. Todos os jogos do Pacaembu. Confia. É? Tá todos os jogos do Pacaembu, cara? Eu tinha que estar vestido de branco, né? Tinha que estar vestido de branco. É agora, hein, rapaziada? GG ou OT, OT ou GG. Estamos aí 12x9. O time da FaZe começou muito mal. Lutou bravamente. Depois, agora, né? Ficou numa situação de Map Point aí para os tuvinhos. Guardou, guardou. 12x10. 12x10 e aceitar aí também, né? Salve, Gal. Salve. Coloca em verso da G1X na lojinha. Faz a boa pra nos, por favor. Tamo junto. Te amo menor que 3. Colocar o quê? Na lojinha? Bom dia, Gal. 3 meses nessa bagaça. Manda um SLV para a Garopaba SC. Garopaba SC. Tamo junto, viu? Salve, Garopaba. Aí, né? O Coloca. Bom. Ainda tem, velho, né? Ainda tem Map Point a ser jogado. Agora, fecha? Vamos ver. Spoiler é ban, hein? Spoiler é ban. Mas eu tô torcendo pra te banir, velho. Porque eu tô torcendo aí pro sol. Garantir, seria muita maldade. Jogão aqui. Eu também. Vocês fizeram o brasileiro sofrer novamente. Olha aí. Tamo junto, viu? Muito obrigado por todas as mensagens de carinho aí, né? Todas as mensagens de apoio. Que orgulho e que emoção foi torcer pelo G3X nessa quinheta. Olha aí. Você nasce na ração totalmente em perto de corpo e alma. Que isso? Obrigado. Beleza, arroz doce. Porra. Ah, arroz doce. Mas segura o guate. Te amo, menor que 3. Que brincadeira esse time aí também, velho. Ah, azedou, velho. Azedou. 1x2. Passou a smoke, hein? Ó, jogada ousada aqui do story. Ah, toma aí a sua ousadinha na boca. Tamo junto. Muito obrigado, viu? É GG ou é OT, rapaziada? Tá com toda a cara de GG ou OT? O cara disse que fez questão de dizer que a ser a tua mão dele acreditava. E agora a culpa é do chat. Safado. Não, pô. Mas tá ruim, velho. Tá ruim. Eu falei, velho. Foi a fórmula que a gente acreditava foi boa. Só não foi o suficiente, velho. 24 meses. Meu Deus. Que vac. Vac. Que pó disso? Pó disso? Azul. 25 meses galgal, G3X. Nossa, eu nunca tinha visto nós também não, velho. Em campeonato aí, primeira vez, só no TikTok, né? Essa jogada aí... O chat aqui, faltou o elenco, culpa sua. A cota de Bagri. O Bagri representou. Sofreu penalti nas quartas. Isso é verdade. 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 Não, pô. Meu Deus. O que foi isso, né, Rain? Menor que 3. Pô, velho. Pô, é inacreditável o que os caras fizeram, velho. É... 10 a 2, rapaziada. 10 a 2. 10 a 2. Depois ficou 10 a 9. Aí meteram todos... Ah... Tamo junto? Eu falei pra vocês, velho. Eu falei que o negócio era divertido, velho. Vocês não acreditaram em mim. Mas também é aquilo, velho. Divertido porque nós chegou até a final, velho. Se nós tivéssemos perdidos aí cedo também, você ia ter falado que o negócio era ruim. Agora, estamos aí, velho, né? Olha aí. Mano, inacreditável isso daqui, velho. Então... É, foi da hora, né? Que não o brasileiro de pé de boa. Pô, pô, velho. Sério mesmo, velho. Já tinha até esquecido como que era o CS, né, velho? Cara, como o CS é duro por nós, hein, velho? Porra. Como o CS é duro, velho. Inacreditável. Pô, partir daqui, eu vim com uma certa tranquilidade. Mute, olha aí. É Lady Gaules. Lady Gaules. Beleza, arroz doce. Olha aí, ó. Custava ter feito isso? Um round atrás? Não custava, velho. Não custava, velho. Tudo na mão do Hopes. É 13 a 12. Vamos embora. Hoje é um dia de muitos jogos, velho. É o que eu falei, né? Parecia até que ia ser rápido. Eu falei, caramba, velho. Um dia aí que vai começar já com espanco e tal. Vamos ver, velho. Eu espero que os tuguinhos do sol não percam esse mapa, velho. Porque se perder esse mapa aqui, vai acabar ficando esquisito, né? É o pique do sol abriu aí, né? Um primeiro tempo que o time da Fez escolheu começar de CT, né? Meus amigos Francisco Joseca e Albertini, que conta os capas no aquecimento. É, filho. O Josico Francisco. Brejo da Madre de Deus presente. Franceca e o acostamento aí. Brejo da Mata. É nóis, eles dão junto com o Segue ali. 36 meses, Gal. O primeiro ponto, os tuguinhos. Conta sobre o poçante novo. Tá gostando? É, então, pô, velho. Diferenciado, né? Diferenciado, velho. Fazia tempo. Eu e a Letty, aí, a gente queria se juntar pra trocar o carro. Mandando um salve pra Megera Isabela. Megera Isabela, tamo junto, velho. E aí, velho. Agora, né? A gente não sai tanto de casa, mas aí um pouco mais de conforto. E, principalmente, aí, né? Um pouco mais de segurança, velho. Porque a gente... Esse carro aí agora é blindado, né? É. Também não dá pra ficar moscando, né? Então... Aí, agora, o negócio ficou esquisito, velho. Quem roubou, roubou, né? Quem roubou, roubou. Quem não roubou, agora vai ficar um pouco mais difícil, velho. Então, é isso, né? Colete 2, né? Colete 2. Então, eu não fiquei tão feliz com o futebol como fiquei com o G3X desde o título da Libertadores e Mundial do Último. É, então. Tem o quê, né? Tem o quê, velho? Tem o quê? Cara... É duro. Fica... O meu maior medo agora... Bom dia, galera, Gal. Bagrinello gostou do passeio? De passeio. Ele foi lá só pra isso, né? Nada. O nosso influenciador, pô. Agora, é... Coitado. A Grinello... Pô, velho. Um homem do povo, velho. Bom dia, Gal. Um homem do povo. É... Ficar esse estigma de vice. Mas não vai ficar, velho. Não vai ficar. Pode ficar tranquilo, né? Se nós for vice mais uma vez, eu entrego... Eu entrego meu cargo, velho. 35 meses. Que campanha maravilhosa. Que campeonato... Um de HP. Um. Se ganhou alguma coisa. Ou foi só um aperto de mão e até a próxima. Ah, foi só aperto de mão, velho. Vice foi só prejuízo. Que... Beleza. Ô, arroz doce. Você tem qualidade, hein? Salve, Gal. Você tem qualidade. Ó. Ué, ué. Meu Deus. Os 14 a 12. Que beleza, hein? Que beleza. Tamo junto. Obrigado por mais um mês. Uma loucura. Vou deixar as mensagens aí, né? Muito tempo sem mensagem. Tá ficando aquela stream bipolar aí. Muita mensagem. Pouco jogo. Fortes emoções. Aquele caos. Vocês estavam com saudades disso. Eu também. E vambora, velho. Vambora. Tá aí. Sol 14. Face... Meu, Ronaldinho. Gordinho. Ó. Ó. Face e 12, velho. Face e 12. Né? Ah, mas... Pros próximos aí, né? Espero que não demore tanto. É... Pros próximos. Eu prometo aí estar numa melhor forma pra poder bater os pênaltis aí com qualidade, né? Não é nem a questão de forma. É a questão aí de... Né? Salve. Obrigado por ter representado a nossa comunidade e nunca tive tanto orgulho de sergê. 3, x... Nossa. Valeu. Valeu. Paz. Pena nenhuma. Eu não esqueci. Muito choro e pouco futebol. É, então. Te amo. Tamo junto. Muito obrigado, viu? 14 a 13, fica aí aquela sensação de quero mais aí do sol. Obrigado por sempre dar o sangue pelo Brasil. Estamos juntos. Tamo junto. Obrigado, viu? Hoje são três, nada mais, nada menos. Três não, né? São quatro MD3. São oito times no campeonato. Só time bom e o sol, não é isso? O sol também é o time bom, não é isso que eu quis dizer, né? Só time bom. E aí, a gente tem os times jogando todos os dias, né? Todos os dias, diretamente de Londres, né? Diretamente de Londres. Muito obrigado. É, então. Quem não conseguiu aí assistir na madrugada também, eu entendi. Nossa senhora. EW Jerks, o Bombe B é nosso, hein? Bombe B é nosso. Aproveita, toma. Teremos todo aqui no Pepsis no comando do próximo ano. G3X. Ah, esse ano aqui já acabou, pô. Tamo em junho e você falando que o ano do G3X já acabou, tá ligado, velho? Torcedor é muito bagre, velho. Eu vou buscar alguma coisa, velho. Pô, fomos vice-campeão do mundo, pô. Se eu não conseguir alguma coisa pra nós jogar esse ano ainda, pô. Que tipo de palhaço sou eu? Olha aí, 15 a 13, GG ou OT, hein, rapaziada? GG ou OT, vambora. Essa Kingsley provou que a Zika é real. A G3X em todos os sorteios sempre pegou o pior adversário possível ou pior horário que Zika, hein? Nós somos muito azarados. Teve isso também, né, velho? Teve isso também. Vamos! Vamos! Acabou a voz. 15 a 13, GG ou OT. Dois map points, acaba com eles só. Acaba com eles, velho. Dois map points aí, pô. Ai, como acertou a cabecinha. Caramba, Brook. Olá, Gal. Cinco meses aqui. Estou em contato com os abogados para ajudar-te em loco necessites. Sabes quem sou? É o defensor de gordos. Oh, um salve, viu, defensor de gordos. Tamo junto, velho. Bom dia, Gal. Manda um abraço para a capital do Ceará. Tamo junto menor que três. Um salve, é a capital do Ceará. Tamo junto, viu? Um abraço aí para a capital do Ceará, velho. Salve, Gal. Voltamos à programação no Raul, então? Voltamos. Voltamos aí pelos próximos dias também, velho. Porque eu, ninguém é de ferro, velho. Daqui a pouco, o Florentino Pepsi está indo de férias aí, velho, né? Salve, Gal. Manda um salve para a Grande Rolandia. Aproveite. Salve a Grande. Como somos brasileiros, é sempre mais difícil, mas a gente sempre chega lá. Tamo junto. Um bora para os Tugas aí. A Grande Rolandia também. Quem gosta aí da Grande Rolandia, um salve. Agora, daqui a pouco, eu vou fazer aquelas férias. Hoje é dia 12. Eu viajo ali dia 18, velho. Dia 18. Está chegando. Depois de tanto tempo, velho. Eu vou... Ah, cara. Mas 15 a 14. Olha que domínio é esse, cara. Mal barato esse jogo aqui, hein? Pô, não falta um carinho aí, só. Ah. Gal, bom dia. Acabei de voltar de férias. Pô, está de brincadeira, cara. Achei mancada não ter este tempo. É. G3X descansada ia amassar. Parabéns por um bom. Eu fico feliz, velho, da Kings League ter passado esse pano, velho. Porque se bobear, nós não ia amassar ninguém, nem descansado, tá ligado? Obrigado por tudo. Te amo. Ficou um pano legal, velho. Porque você, o torcedor palhaço, vai ficar pra sempre com essa... Com esse storytelling de que o time não era ruim. O time só não estava descansado, velho. Isso pra mim é bom, né? Isso pra mim é bom. Vamos jogar nessa linha de pano limão. Aí, 15x15, o maior barato, velho. O maior barato. Meu Deus do céu, mais férias. Você já vive de férias em quatro horas. Gal, todo mundo estava sentindo sua falta menor que três. É, então. Não, pô. Mas eu... Não é nem questão de férias, rapaziada. É questão de... Que eu vi a oportunidade de... Salve, Gal Gal. Salve. O que você pode dizer, Gal. F. Pode dar isso também. Boa. A sua vida aí, ó. Hoje... Boa. Hoje é dia dos namorados e você vai ficar junto comigo, né? Eu também vou ficar junto com você, então não tá... Estamos quites, né? Estamos quites, velho. Cara, muito Map Point, os Tugas já tiveram, hein? Muito Map Point, quem não faz toma, cês tão ligado, hein? Hoje é dia dos namorados, vamos passar aí o dia junto. É, o que que eu ia falar? Agora, dia 16, que é domingo, acaba a temporada, né? A temporada. E aí, pra evitar você ficar vendo eu jogar Night of the Dead pela vigésima vez, eu vou aproveitar que vai ter três corridas em três sinais de semana seguidos de F2, né? Que não é nem pela F1, é F2. Eu vou assistir o nosso Enzo correr, velho, né? Vou realizar esse sonho aí. Então, eu vou pro GP de Barcelona, pro GP da Áustria e pro GP de Silverstone. E aí vai ser God, velho. É Fienzo, velho, é Fienzo, né? Cara, hops. É, azedou, velho. Cara, o Tuguinhos do meu coração. Aqui acabou, 16 a 15. Cara, eu tava vendo, vai ser uma aventura, velho. O GP de Silverstone é longe, né, de Londres. E vai no sábado, volta no domingo. Aí eu fui ver o hotel, não tinha hotel e tal. E aí eu descobri que tem umas cabanas, velho, dentro do meio da pista, tá ligado? Lá de Silverstone. Aí eu aluguei uma cabana pra eu e a Letty passar do sábado pro domingo. Vai ser o maior barato, velho. Ah, não é no meio, é na pista ali, né? Ao redor da pista, vai ser a programação completa. Manda foto, é... Ô, compra o PC aí, Bitola. Vou jogar um Cessizinho 2 aí, Bitola. É... Vai ter. Eu não sei se eu vou conseguir. Estamos juntos, eu não sei se eu vou conseguir fazer live, né? Não é muita intenção, mas uma ZRL deve rolar, velho, né? Aquela ZRLzinha, o conteúdo, né? Vai estar rolando. Alguma coisinha vai estar rolando, né? O famoso cocão do CS. Ah, velho, triste pelo sol aqui, viu? Triste pelo sol. Um salve o cocão aí do CS. Esse 16 a 15, aqui ficou bem evidente que o sol vai entregar esse daqui, velho. Pô, teve muito, muitas oportunidades, velho. Rain, olha aí, né? Olha aí. Muito obrigado. Obrigado. É, então. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Muito obrigado. Salve, legal. Ó, ops. Assistindo aqui de São José de Ubaer, RJ. Tô felizão. Ubaer, no RJ. Estamos juntos. Vocês estão muito apostador, né, velho? Bom dia. Bom dia. Não tem como explicar o que aconteceu com o T-Blue em mensagens. Pra entender legal, tem que ver um vídeo já explicando. Ah, velho. Mas, em consumo, o cenário norte-americano tava prestes a falir e tiveram que juntar com nos. É isso? Vocês sentiram que, no final das contas, foi... Esse é o... A verdade? Essa é a verdade, velho? Sei de tudo que rolou, vocês sentiram que é isso? É isso? Olha aí, DC-715. Pô, velho. Ah, eu... Pô, tá aí um negócio, velho. Não é nem que eu não quero nem saber, velho. E você pra G3XMCE continue com esse projeto. Obrigado. E, M, J. Existe uma dificuldade. Depois a gente vai falar sobre esse assunto sem ter a mínima noção do que a gente tá falando, não é isso? Não, você deixou a gente sonhar. Olha aí. Volta lá e ganha a possibilidade. É, então. Vamos... Um dia, velho. Um dia. Ganhou o Ibai brasileiro. E, W, Jerks, tem um sonho. Nossa, Rain. 3x2, 3x2. Um dia, Gal. Um dia, não um dia, não um dia, não um dia, não um dia. Um dia, não um dia, não um dia. Um dia, não um dia, não um dia. Um dia, não um dia. Você foi um gêmeo. É. É. Ah, cara. Ah. São 42 meses. Como pode, velho? Gal, minha mãe defectou num nódulo na mama direita agora. Pô. Rezar pra não ser nada demais. Vai ser. Boas energias chaves. Vai ficar tudo bem, viu? 3x2. Vai ficar tudo bem, velho. Não vai ser nada demais, não, viu? Muita energia positiva aí que vai ser tudo bem, velho. Tamo junto com o risólio de Andrade. Que risólio de Andrade, velho. Ah, são três map points agora pra face. É inacreditável. É inacreditável. Dia Gal Gal conversou com a vida e lá de dois. E o choro continua livre. É. G3. Ah, velho. É aquele negócio. Se for loustício, já sabe. Pra jogar panos quentes, velho. A rivalidade no próximo evento volta de novo, velho, né? Volta de novo. É só... É só... Ai, beleza, história. Achei que não chegaram tão bem até aqui. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Vé, a rivalidade já tá instaurada, velho. A rivalidade já tá instaurada, velho. Oman. Salve Gal Gal. Tá bem? Beleza. Tá bem? Mal barato. Tá bem? Manda um salve para Nicole, noiva do Jamil. Vamos nos casar daqui 27 minutos. Ó, quem é o Jamil? Ó aí. Um salve, Nicole. E a noiva aí do Jamil. Bom casamento aí. Tamo junto, viu? Tá contando os dias, as horas, os segundos, os minutos. É tudo na mão do Ropes. Ninguém... Time que não quer ganhar contra time que não quer perder aí, hein? O maior barato. Já tô meio pago essa anciente aí, Ropes. 1x2 pode ser aí, né? A jogada dele. Dois... Duas quiozinhas. Dois jogadores ainda pra ele matar. Ou não? Vai fazer a leitura? Nossa, 64 de HP. Fui dormir 4HS da manhã vendo a final. Levantei seis e quarenta para jogar meu fute. Dormi nada. Mas joguei na pegada na GUDU G3X. Aí, tá vendo? Quando botamos vontade de tudo, fica melhor. Fica na GUDU, né, velho? Fica na GUDU. Um time cheio de vontade, velho. Tamo junto. Quem jogou? Dois pontinhos. Mais! Eu era um estagiário e agora moro na rua e espero por algum merdor... Não me dar metade do lanche. Obrigado, Gal. Te amo. Te amo. Tamo... Ué. Que conselho é esse, cara? Que conselho é esse, velho? Salve, Gal. Gal. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que conselho é esse, velho? 5 com 20 de HP. O Mutiris tá tentando... Se caiu arroz doce, você sabe que acabou, né? Se caiu arroz doce, você sabe que acabou. Posso contar uma curiosidade? Pode. Quando eu era criança, eu me borrei tentando virar um super saiyajin. É que eu te amo. Nossa, cara. Nossa. É o chat, né? Arroz doce. Cara. Acreditável. Pô, o que que você tá saindo da smoke no 5x3, Mutiris? Ah, olha aí. Olha aí, cara. Olha lá, cara. Olha o jeito que... Vou dar a dica e se puder, pega um papel e caneta. Não, velho. O que é isso, Ren? A ideia seria dar a dica de fazer em dois dias afinais igual ao preço. Segundo mapa. Segundo mapa na tela aí. Pô, que entregada em sal. É brincadeira o que aconteceu no... Paga eles. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? É isso. É isso que você tá falando pra mim. Eu contrato. Bom dia, Gaurintino Perez. Gostamos muito da sua gestão com o G3-XFC. E tu quer que eu pague ainda? Gostaria de saber se tem interesse de pegar essa barca do Corinthians. Que torcedor bagre, cara. Sério mesmo? É, então. Aguado o retorno. Cara, que torcedor bagre. Eu tinha até esquecido, velho. Dois dias longe é isso que os cara querem ainda, né? Olha, só o primeiro teve premiação. A vida é dura, cara. A vida é dura. Só o... Só o primeiro leva os louros da vitória, velho. Frozen. Eu tô com uma ideia aí, velho. De fazer um crowdfunding, né? No futuro aí. Quem sabe nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente fazer uma arrecadação aí. Em que você doa e o dinheiro vai todo para os cofres do G3-X, aí, velho. Né? Quem sabe? O time também, muito gasto, velho. O time também. Boa! Mais! Jesus! Jesus. Vamos! Vamos, Sal. 1x0 para o time do Sol. Que beleza! Né? Duas quiozinhas ali pro Mutiris. E é 1 a 0, segundo o mapa, inferninho. Essa face, né? Picou a inferno. É, então. Os PIA de Curitiba, tamo junto. Que eu posso dizer pra vocês até o momento que reuniões estão sendo feitas. Ontem mesmo já fiz reuniões. Reunião, né? Reuniões, reuniões. Reuniões, o presidente, você está trabalhando. O projeto não para. Novidades em breve. Tamo trabalhando aí pra, né? Continuar dando tristeza ao torcedor. E vambora, velho, né? Vambora. Quem nasceu, nasceu. Quem sofreu, sofreu. Quem chorou, chorou, né? Tá aí. 1 a 0 pro time do Sol. E já vem arroz, bolso e Mutiris. Mais duas, três skills pra ele. Que beleza, hein, Mutiris? Olha o Mutiris. Tamo junto, cara. Pô, esse jogo aqui, velho. Podia ser um 2 a 0 seco aí pros tuguinhos do Sol. E o Nabo, hein? Os torcedores aí do Sol. Hoje é meu aniversário, mas TB é mais um mês aqui. Tamo junto. Salve Gal e Vamo ou G3X. Como é que vocês ficaram com a notícia da saída do Nabo, hein, velho? Vocês queriam esse Nabo fora mesmo? Ou vocês preferiam o Nabo dentro da saída da saída? Salve Gal e primeiro capítulo da G3X FC foi de Deus. Free Nabo. Parabéns pela equipe. Obrigado. Dentro. Foi tão lindo esses jogos e o sangue que deram pra chegar onde chegaram, que vira o sócio torcedor fácil. Obrigado. Gal e Vamo ou G3X. Cara. Pra fazer parte dessa fenda. Tamo junto, viu? O Nabo era o treinador do Sol, velho, né? Ele foi de base e aí trouxeram o treinador que era da Sprout, né? F, ó. É a geração de sinal, rapaziada. É a geração de sinal. Vamos aguardando aí, ó. Pode ver. Olha lá, olha lá. Continua. F. F. E o grande amor é o Gal G3X. Ah, cara. Pô, mas é eco seco, rapaziada. Olha a grana ali, ó. Olha a grana dos caras da Face. Pô, é eco seco, rapaziada. Tem coisa que é melhor nem ver, né? É, ó lá. Ai, mostraram, mostraram. Ah! 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 42 meses te dando a fé. Mostraram, rapaziada. Foi assim que aconteceu. Só pedrada. Mano, mas pra você tomar pedrada, você tem que botar a cabeça pra fora, não é isso? E aí é duro, velho, porque você fala assim, ah, mas o cara acertou só pedrada. Mas você viu, não é? Você viu aonde os caras estavam com o... Não, aqui, vou falar que te bano. Tão de um pedãozinho. Você viu? Não é? Não dá uma pedida? Tem essa pedida aí também, não tem? Gal. Foi demais torcer pelo G3X. A megera acordou pra final. Ficamos vibrando aqui de madrugada. Nunca fizemos isso por nenhum time. Olha aí. Temos o nosso melhor. É isso. É, mas e se na próxima nós cair na primeira semifinal, tá ligado? E ficar bom pra nós. E aí? E aí, como é que fica, tá ligado? Não é melhor deixar o outro time se ferrar? Vamos ver. É aquele negócio, velho, né? É, um abraço, Cambu C.S.P. O pior, velho, é que o pessoal não tem bola de cristal. Um salve. Ah, não sei. Pô, o Timão tá uma loucura, né, cara? Pô, tá uma vergonha aquilo lá, hein? Alô, Corinthians. No sorteio, na coletiva de imprensa, o espanholzinho não me conhece muito, velho. Porque na coletiva de imprensa, quando foram sortear e perguntaram, pô, Gaules, você prefere estar na primeira semifinal ou na segunda? Pô, eu tentei não zicar, velho, e falei, na segunda, velho, tá ligado? E aí, pô, velho, nós caiu na segunda mesmo. E aí os caras falando, pô, mas o cara queria estar na segunda. Aí o Griff ainda perguntou, pô, Gaules, depois da coletiva, ele falou, por que você quer estar na segunda? Eu falei, eu não quero, velho, mas eu tentei não zicar. Pesiquei! Olha, entendi. E aí ficou essa situação dos caras achando que eu queria estar na segunda, velho. O cara perguntou pra mim, você quer estar em qual? É duro, velho, é duro. Bom dia, Gal. Mais um mês juntos. Ainda tive que explicar, tá ligado? Obrigado pela Kingsley. Você é monstro, mas agora fica o questionamento. Genil ou palhaço? Ah, palhaço, velho. Palhaço, sem sombra de dúvidas. Bom dia, Gal. O do mal não seria mais anonucado? E a dança? Caramba, tem muitos nomes. Tem muitos nomes que seriam bons pra fúria, velho, né? O pessoal tá aí, velho. Só no chat agora você vai ver vários. E Jerks e Roman estão chegando. Dois a um. Vai ter que brigar, né? Tem round forçado. Aí o time da sal. Tem AK. Ai, já deixou ir pra areia. Deixou ir pra areia. Tá queimando. Nossa, 25 de HP. Essa aqui, ó. Beleza. Beleza! Porra, que beleza, Jerks. Caramba, mandei até um Brasil aqui pra você, velho. Parabéns. G3X trouxe mais emoções e felicidades que o CS brasileiro em 5 anos. Cara, teve grandes emoções também que a gente já transmitiu. Vocês são muito emocionados, né? Mas foi ótimo também, né? Foi ótimo. Lúcido, lúcido. Vai! Quero do bichinho! Vamos, caralho! Quê? Eu nem entendi nada. Vamos, bichinho, vamos, caralho. Vamos, é? Ah, falou, né? Falou ali. Falou muita coisa, velho. E vamos indo, velho. No momento, volta o jogo 3x1. O salto tá jogando bem, velho, né? O salto tá jogando bem. A megera Júlia e nossa filha Rebeca. Por aqui te amamos. A megera Júlia, a Rebeca. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos enamorados. Dos casais, né? 50 meses com as mulas e aorta que não é. Não se esqueçam de... Valeu. Não se esqueçam de parabenizar a megera dos senhores aí, né? Pelo dia dos namorados. E é isso, velho, né? Fazer aquela moral. Não ficar o dia inteiro aí moscando na live. Não deixei de acompanhar futebol. E com a G3X FC senti a mesma sensação das antigas. Ah, é igual eu falei, velho. Que good é essa? Quero pegar um TBM. Mano, eu acho que é o A200, velho. Não é a versão... É a MG Line, velho. Muito boa de carro, velho. Tem uma volta ontem com ele, com a patroa. Mano, eu tava tão cansado, velho. Deixa eu contar essa daí pra vocês, sério. Gal, deixa eu contar. É verdade que você vai pra Espanha dar um rolo com seus amigos espanhóis? Não, vou por isso. Que bela amizade que a Kingsley criou. Nada, velho. Vou ver o Enzo, velho. Não vai encontrar ninguém. Guardou! Por que que tá indo, velho? Por que que tá indo? É o arroz doce, tem que acreditar. Pô, olha lá, olha lá. Ah, ele ia acreditar e agora ficou tudo sem arma, pô. É inacreditável. Tá 3x1. Você tá 3x2, bomba plantada no Bomb B. Caramba, velho. Entra dia, sai dia. Pô, a mesma coisa, cara. Como pode, né, velho? Como pode, velho? Pô, os caras realmente acham que 3x2 no Bomb B, bomba plantada, contra a Faze. Vai dar bom ir lá pegar as artes. Olha lá. Vai dar bom, velho. Olha lá. Pô, te ferro nem cheque. Como? É o que eu penso também. Olhando isso, é a mesma sensação que eu tenho. Agora joga aí, porra. Joga de Mag, de Eagle. Pô, então. Fomos lá. Esse carro tinha comprado faz tempo, né? Aí fica pronto, não fica pronto, o carro demora e tal. Aí ontem fomos receber o carro, né? E aí tem toda uma parafernalha e tal. Tem um instrutor. Me parecia até alguém do chat o instrutor, tá ligado? Que aí vai explicar tudo do carro, velho. Aí eu já... Pô, a Letty já senta no banco do motorista e começa a aula, velho. Aqui, nesse botão, regula não sei o quê. Pô, já dei aquela abaixada no banco, aquela reclinada do passageiro, velho. Pô, velho. Primeiros dois minutos da aula eu tava animadão, velho. Quinto minuto da aula, velho. Eu já comecei a dar umas pescadas. Aí a Letty olhou pra mim meio pá. Eu já... Pô, velho. Jet leds, jet leds, velho. Mano, tem uma roncada, velho. Tem uma roncada. A Letty falou que o cara ficou sem graça. Ela ficou sem graça. Mano, não aguentei a aula, velho. Não aguentei. Porra, mó situação, velho. Tá maluco, dormi sentado, velho. Tá maluco. Não é pique. Não é pique, velho. Mas ela deu risada também. Ela falou, pô, você tá cansado. Mas, mano, nossa senhora. E aí explica. E aí vai. E aqui é o câmbio. E aqui é não sei o quê do drive-thru. E aí é o lá Mercedes. Nossa, velho. Dormi, velho. Galgal, qual o nome ideal pra furia? Furia, ué. Não, é porque quando você compra um carro novo, você vai receber o carro. E aí a pessoa fala, ah, pô, você já teve esse carro? Não. Aí vem uma pessoa pra explicar o que faz cada botão do carro, tá ligado? E pô, mano. Eu nem sabia que demorava tanto a aula, velho. Achei que eu só ia retirar o carro, velho. Tenho duas dúvidas, Gal, as livres voltaram. Nossa. A partir de quando tá liberado cobrar o The Last of Fuss. KKK e com o Thiago Legal e Relacau a Fique, o outro cara grande assim. Queremos curiosidades. Cara, ó. E... A gente tem... Salve, Gal. Te amo. Obrigado por nos inspirar. Vamos ver 3x. Cara, será que dia 10... Dá pra zerar num dia o The Last of Fuss? Sejam sinceros, velho. Porque eu posso tentar na segunda-feira, dia 17, velho. A melhor parte do campo foi aquele palhaço... Não dá. Eita. Ah, velho. Não vou mentir, não, velho. Aqui acabou esse jogo, viu, velho. Acabou, velho. Tava... Tava na Gude, mas deu muito ruim aqui, velho. Salve, Gal. Salve. Parabéns, cara. Você é foda. Parabéns pelo carro novo. Obrigado. Parabéns pelo carro novo. A gente deu, velho. Pro irmão da Lett, velho. Aqui, velho. É o que eu falo pra vocês. Tá indo. Ren... Ren... Nossa, olha a H... Nossa. Toma isso. Nossa, ficou com 3 de HP ainda. Saiu vivo, Ren. Carro, velho. Carro. Salve. Cabeçote. Salve. Ah, velho. Não vou mentir, não, velho. Não vou mentir, não. Aqui, aqui vai... Azedou legal. Próximo jogo aí, né? Daqui a pouco. Eu não sei. Deixa eu até ver se é Rolling Schedule, né? Pô, essa... Machuca quando não é Rolling Schedule isso daqui, velho. Deixa eu ver. Salve, Gal. Salve. Muito obrigado. Fala, Gal. Dez meses. Parabéns pelo G. Não torcia assim faz tempo. Que time. Que projeto. Muito obrigado. Trinta e cinco meses, Gal. Tmj. Tamo junto. É... Trinta e cinco meses, hein? Muito obrigado, velho. Gal. Estilo por vocês até o último momento, até as quatro horas da madrugada. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, filho. Oh, tamo junto, velho. É... 42 Jamel consagrado. Face, sal. Quinze minutos entre mapas. Quinze minutos entre matches. Ah! Quarta e quinta-feira é Rolling Schedule. Beleza. Beleza. Então, aqui, velho. Quinze minutos entre mapa. Quinze minutos entre... Rolling Schedule. A roda, velho. A roda. Spirit G2 vai ser jogado. Ah, pô. Nem que eu tô desacreditando aqui já da sal, velho. Perdão, Tuguinha, velho. Mas, pô. O primeiro mapa tava dez a dois. Aí, deu uma puta de uma entregadinha. Dez a dois. Depois, doze a nove. Depois, quinze a treze. Porque quando o Bigu falou de jogar o Major com uma hora de intervalo, você foi leão. E agora, na Kingsley, você foi um gatinho. Porque eu aceitei antes, meu irmão. Porra. Não adianta ser... Eu tinha lido as regras, velho. É diferente do Bigu. Eu tinha lido as regras. Eu tinha aceitado, cara. Não há nada pior do que você aceitar algo e depois reclamar o que você aceitou, cara. Salve, Gal. Salve. Quem vai lembrar da doação de sangue sou eu, menor que três. Oh, tamo junto, viu? Lembre... Doa em sangue aí, doa em vida, né? Doa em sangue, doa em vida. Por que aceitou? Porque, meu irmão, velho, pô... Chegar numa final, eu não achei nem que a gente ia chegar na... Sair da fase de grupo. Quando a gente saiu da fase de grupo, eu não achei que a gente ia ganhar de ninguém no mata-mata. Quando a gente ganhou do primeiro, eu achei que a gente ia perder da fúria. Quando a gente ganhou da fúria, eu achei que a gente ia perder a semi. Aí, de repente, a gente chegou no Final Four. Pô, uma maravilha. Tudo certo, velho. Pô, parece que tá ruim ter perdido na final, velho. Inclusive, ter perdido na final desse jeito só passou um pano pra mim. Porque se nós tem dois dias pra treinar, pra se preparar e perde, a culpa ia ser minha. E agora a culpa nem é minha. Esse mês o Porto Alessio Limas, por que o mercenário, subiu o preço das mensagens? Bom dia, Gal Gal. Bom dia. Agora com o pé deles. Aí, ó. Agora com o pé deles. É da tabela, é do piquê. É... É do mundo, velho. Pô. Tá ruim pra mim? Trinta e seis meses. Não tá. São três molinhas já. TMJ. Tamo junto. Eita, ropes. Fazer dovo. Olha, olha. Mano, o Ren, ele tá parecendo um rocô, né? Ele tá parecendo mais do que ele já parece, né? A mira dele tá... Pá, pá, pá. Aquele último round na... Na... Anciente. Foi na abertura. Salve, Gal Gal. Bom dia, Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Gal, te amo. Amém. Te amo. G3X continua. Beijos. Muito obrigado, um beijo. Salve, Gal. Salve. Eu não tenho nada a pedir e somente agradecer por tudo que você representa e que você... Você faz por nós. Você é gigante e merece tudo o que conquistou. Muito obrigado, viu? Te amo, Gal. Menor que 3. Muito obrigado, tá vendo aí, ó? Hoje vocês estão aí, velho, né? Só agradecendo. Salve, Gal Gal. Salve. Vamos. Não sei quando vai ser, mas vamos meter esse... Esse Night of the Bulls aí também, velho. Salve, Gal. Salve. Salve. Isso é verdade. Isso é verdade. O que é o futebol desde o fenômeno no Timão. Olha aí. Tamo junto, velho. De certa forma, eu tinha prometido aí chegar na final, né? Gal, manda um salve pra minha eterna namorada. Que me completa. Estou com ela pro resto da minha vida. Olha aí, beleza. A mão direita. A mão direita? O nome é esse, velho. Salve, Gal. G3X igual ao Botafogo. É, F1. Nossa. O melhor está guardado para o Botafogo. Botafogo, Botafogo. Campeão. Não vamos perder esse round, não? Ai, que bala! Nossa, mas Bomb A. Bomb A é deles. Nossa, 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 meu Deus, 6 na sequência. Ai, azedou, velho. É, eu falei, velho. Eu falei, velho. Gal, é você mesmo ou é desinteligencia artificial? Sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Fala, meu ex-agulado. Foi, sim. Tá bom. Fala, mano. Isso, meu Deus. Fala. Fala, garotinho. Como é que tamo? Tava sem a config aqui. Só na Gucci? Melhor agora, meu padrinho. Só o ouro. Ué, que saudades, hein? Caramba, bicho, parece que tu tá viajando tem uns dois meses, velho. Pois é, velho. Pois é. O que que tá fazendo de bom? Moleque, incrivelmente dei uma caminhadinha no parque e aí cheguei agora, velho. Ah, é? É, pô. Tá nesse meta? É, aquela caminhada, né, pai? Tá mentindo, velho. Não tô, velho. Tá mentindo. Cara, andadinha faz bem, cara. É? Tu viu nessa viagem aí? Essa viagem mudou tua rotina após que tu tá com mais fôlego. Tá quebrado, porém com mais fôlego. Tem essa, velho. Tem essa, garotinho. Eu tô mais... Hoje eu começo aí o projetinho, viu? Hoje o treinador Serginho Pérez vem aqui me treinar depois, no final do dia, viu, velho? Já começa o projetinho aí, velho. Ai, velho. Treinador de Gabigol, Pagrinello e agora Gaulês, velho. Caô, vai ter um treino com bola, então? Queria ter dois inimigos também, pá. Ué, que treino com bola. Ué, só uma só. Como só uma? E tu... Caramba, bicho. Ô, voltou quebrado da viagem? De leve, viu? Nossa, que quebradinho de leve, velho. Mas nada que... Dois diazinhos, já tô na gold, velho. Pô, o Monte Rê é nice, né? Ô, tu ficou no... Tá ligado o hotel que tu ficou? É o mesmo que a gente ficou, só que tu ficou na fita lá, que é do flat. Mas tu não ficou num apartamento de hotel, né? Tu ficou no flatzinho, que é um mini apêzinho, né? Ah, é, né? Pô, sei lá, velho. Fiquei no... O teu não tinha uma cozinhazinha lá e tal? É. É, então. Mas é no mesmo complexo. Aham. Não, mas tinha uns quartos normais lá. É que eu acho que era os presidentes dos clubes que chegou na final. Ficou lá no último andar, tá ligado? É. É. Tudo pago lá. Então tu chegou a tomar café lá? Não tomei, velho. Não tomei. Teve um dia só, velho. Café lá, Fian. Ô, Bantônia, você entra pra tomar café e tu sai parecendo que tá com o cheiro do fundo da frigideira de gordura. F. Ué. Gute, Gute. Gute. É. Mano, não gostei muito dos cafés do hotel. Tinha... Era muito nessa pegada aí de muita fritura. É, muito parece almoço, né? É, então. Aí eu tava mais de boa, velho. O que vai fazer hoje? É, que hoje eu vou de fazenda, velho. Moleque, a gente tem que jogar. Você tá jogando rancho, simulator, dentro de tudo? Não, farm simulator, velho. Ué. Farm simulator muito bom. E o que que a gente tava jogando? Era o rancho, não era? E o que que você tá jogando? É, farm simulator, pô. Ah, é. É? Legal, bom. A gente tem que jogar, velho. Bom. Mas não é a mesma coisa? Não é, velho. Esse é mais completo, Gal, Gal. Tudo, tudo. Laticínio, boi, vaca, bombilha. Nós estamos juntos, garotinho. Depois eu vou querer ver esse... Esse farming aí contigo, velho. É rolling schedule. Acabou, tô colando. Demorou. Nós. Ver o clipe. Tenha um calma, rapaziada. Tenha um calma. Aproveitei que eu tava sem falar com o garotinho esses dias. Eu tava ajeitando o negócio aqui do... Do campeonato aqui também, velho. Que tem os ed aí do campeonato. Essas coisas todas aí. Então, só ter calma aí, velho. Eu tinha esquecido já... Este passagem... E aqui é... Aqui é azedou, rapaziada. Aqui deu uma azedada. E não foi pouca. Oito a quatro. Vai caindo aí, um a um. E jerks? Beleza, jerks. Que beleza, velho. Tenemos um ego, rapaziada. Tenemos um ego. Vamos lá, garotinho. Agora treinando... Esse timaço aí da Sal, né? Vamos, caralho. Opa, meu. Vamos, caralho. É isso. É isso. Eu vou ver o clipe. Eu vou ver o clipe. Só ter calma, velho. Mas tá oito a cinco. Só ter calma. A diretoria corruptal pegou-se em vez de contratar jogador com trocados blindados. Não, já tava comprado, velho. Já tava comprado. Os carros já estavam comprados, velho. Não foi com dinheiro desviado, não. É o G3X, velho. Por mais que eu quisesse, né? Por mais que eu quisesse, velho. Bom dia, Gal-Gal. Bom dia. Tire-se. Já vai caindo a casa, velho. Já vai caindo a casa. Ó, o Ropes já se escondeu. O Broke já começou a matar todo mundo. Scout. Gal-Gal. Ô, mano. Opa, vamos, caralho. Opa, o que que é esse Opa? É a impressão minha ou você voltou mais magro? Eu não me pesei, mas lá eu fiz bastante coisa, velho. Aí, todo dia tem coisa pra fazer. Aí. A regulação do campeonato foi o Sato Casa Grande. É, então, velho. Fez a central da Kings League, né? O Liminha fez a central da Kings League aí. Gal, feliz dia dos namorados. Obrigado. Salve, Prá, Michel Arrabeck. Criciúma SC. Salve, Criciúma SC. Tamo junto, viu? Salve, Criciúma SC. O Liminha é esse Choro. 10x5. 10x5. Pouco, azedou, e não foi pouco, velho. Azedou, e não foi pouco, velho. Salve, Cabeça A. Salve. Um abraço do seu amigo Spadaman. 25 minutos. Ô, Spadaman, tamo junto, viu? Um salve aí para o Spadaman. Que é isso, Ropes. Olha aí, hein? 11x5. Que loucura, velho. É, fi. Deixa eu ajeitar isso aqui. Gal, sou torcedor do Cruzeiro e você me fez torcer e acreditar de novo em um time. Obrigado por lutar pelo título e me fazer feliz torcendo. Pô, tamo junto, viu? Dias dos namorados com minha namorada fiel. Você é meu, Gal. Não sou um, não sou dois. Trinta e dois meses aqui. Sou muito mula ou good. Abraço para a galera do Romu Office. Um abraço. Um abraço para Alagoinhas, Bahia. Alagoinhas na Bahia, tamo junto, viu? Alagoinhas na Bahia. Salve, Gal. Freio e G3X Total já tiveram mais sucesso em Mundial que o CSBR desde 2017. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E seguimos. Aqui deu uma zedada legal para o só. 11x5. Depois tomou a virada naquele primeiro mapa. E depois daquele round lá que estava 3x2, ali eu já, né? O CSBR final estava desse jeito. Parabéns pelo campeonato e pelo seu papel. Obrigado, viu? Tamo junto. Eu acho que eu estou um pouco surdo, velho. Sabe quando você vai no avião e fica um pouco surdo? Ops. Olha, o flashzinho. Aí tá... O Ren consegue aqui. Os dois, um, 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 um... O Xuxa consegue aí. Ops. 12 a 5 bom dia Gal Gal um dia cinco meses aqui vai manter 3x para nós Brasileiros e corintiaus acho que nunca mais vamos comemorar título nenhum triste triste os cara dominar aqui o segundo mapa que que a gente tem agora porque aqui é GG ou até peça até perdão aos meus irmãos portugueses aí né mas vocês viram que não tinha muito vocês estão mais pá que eu né ó não podia ter perdido aquele primeiro mapa velho não podia ter perdido ali a oportunidade do primeiro mapa acabou perdendo e aí azedou né a chance era na anciente velho vocês sabem para ganhar um time da phase aí um pô aqui dá para ter sido 2 a 0 pô não só dava como foi né mas eu acho que dá para ter sido um uma partida muito melhor para o time da da do sol velho era ter ganho aquele primeiro mapa né era ter feito ali um negocinho diferenciado aqui no segundo mapa com um pouquinho mais calma só isso mas apenas 14 meses obrigada pelos 14 meses valeu 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 toca a vinheta toca a música é fim de papo 2 a 0 podia dar 3 e fez e 2 bom dia fez era 70 utiliza bastante política e aqui logo tava aqui vamos tipo para duas dónde entre vocês segundoSHSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS embora tchau assim é competências tudo pra gente tipo avataclassossa lu encouragement tudo pra gente ver acho que meio deles tem difícil é de